Na primeira década dos anos 2000, Creaminas realizou uma série de seminários regionais sobre transporte e trânsito no Estado. A mobilização aproximou profissionais da área tecnológica de autoridades estaduais e federais e garantiu avanços históricos ao desenvolvimento do Estado, como a liberação de recursos para a BR-459, a criação do sistema pró-acesso com obras de pavimentação e melhor acesso a 231 cidades mineiras, agendas propositivas que deverão ser retomadas com a Comissão Permanente de Transporte e Trânsito, recém-criada no Creaminas. O grupo tem a coordenação do engenheiro civil Nelson Gonçalves Filho, protagonista também naqueles encontros há mais de 10 anos. Quando nós cobravamos em 2001, 2002, 2003, nós atendemos 231 cidades que não tinham acesso pavimentado, eram da terra. Então, era uma vergonha para Minas Gerais. E hoje, praticamente, todos estão concluídos. Esse é um trabalho que o CREA pode fazer, é mobilizar os profissionais, valorizar o profissional de engenharia. Nós temos que disseminar o nome do CREA, a função do CREA, a importância que tem o CREA. E o CREA é muito importante para Minas Gerais e para a classe de engenheiro. A Comissão tem como missão fazer o diagnóstico de condições das rodovias em Minas Gerais e também da malha ferroviária do Estado. Irá verificar ainda a existência de um plano de investimento em mobilidade de transporte. O grupo também quer mobilizar profissionais e autoridades no sentido de colaborar com o poder público à melhoria da qualidade de vida da população, encontrando melhores soluções para os transportes em todas as suas modalidades. A ideia é subsidiar órgãos públicos na tomada de decisões. Primeiro, a nossa tarefa é diagnosticar a situação das principais rodovias. E diagnóstico como é que estão os nossos DR. Antigamente, o DR tinha máquina, tinha trator, ele executava a obra. E o DR, Minas Gerais, mantinha as rodovias federais e estaduais. Hoje, ela não mantém mais as federais. Antigamente, ela tinha a TRU. A TRU era a taxa rodoviária única que ia direto para o DR. Então, ela tinha a obrigação de manter. Só que, quando vê o IPVA, não tem mais a obrigação de usar na estrada. Complicado. E Minas Gerais tem 20% das rodovias do Brasil. Nós somos o estado mais importante em rodovias. Com 11 reuniões ordinárias programadas para 2021, a Comissão Permanente de Transporte e Trânsito também quer conhecer o mercado de trabalho para engenheiros no setor e organizar visitas a órgãos públicos a fim de buscar informações sobre as condições do metrô de Belo Horizonte, de hidrovias e aeroportos do estado.